Oi galera, tudo bem? Gente, no vídeo de hoje eu trouxe minha mãe e minha irmã Na verdade eu não trouxe ninguém não, que eu tô na casa dela A gente que trouxe você, né? E aí eu falei, gente, vamos gravar pelo amor de Deus Que eu sei que vocês estão sempre pedindo pra gente gravar junto E a gente tá aqui hoje E eu sei que vocês... Então faz tempo, inclusive, que eu não gravo com pessoas Aí eu falei, vamos gravar collab, né? Vamos lá, aparecer todo mundo E a gente tá aqui pra gravar um eu nunca Eu acho que eu nunca fiz um eu nunca aqui no canal, não tenho certeza Então esse vídeo basicamente é A gente vai responder as perguntas polêmicas Que a gente fez, que a gente nunca fez Olha, a outra tá entediada, que aí ela tá tipo Cala a boca, menina A gente vai responder essas perguntinhas aqui Tipo, se a gente não tiver feito nunca as coisas Eu tô com um gole de cerveja Que é uma tortura pras duas, pra mim não é Eu vou tomar com o maior prazer, inclusive não vejo a hora No caso é o seguinte, a gente vai responder Essas perguntas, se a gente nunca tiver feito O que realmente tá marcado aqui, a gente ficou de boa Se a gente já tiver feito, a gente bebe Aí vai pagar o castiguinho Vai ter que entregar Vai entregar, vai ser uma delícia Claro, a gente vai se entregar bebendo Mas vocês vão ver aí ao longo do vídeo como que vai acontecer isso Então vamos começar Eita Eu nunca pensei em trair depois de uma briga com o meu namorado ou marido Eu nunca pensei em trair depois de uma briga com o meu namorado ou marido No caso seria tipo, tipo, treinar com a pessoa e falar Ah, Dani, se eu vou trair esse embuste De raiva É isso? Você briga e depois você fica com raiva E fala assim, ah, vou dar uma chique pra esse cara Eu... não Ah, você já pensou No caso a pessoa já pensou, né? Eu tenho que beber? Porque eu nunca, né? Então eu já Você já Então você bebe Ah, ela tipo, bebe assim Meu Deus que Deus Ah, eu vou ter que dar nisso Várias Eu nunca pensei em trair, não Só de matar Vontade de matar assim Vontade de matar assim Porque é pior, né? Vontade de trair, não Acho que não rola essa coisa quando eu fico brigada Não rola É uma coisa bem pior Nossa, eu já Fala, filho da puta vai ver só Eu vou fazer ele parar pra ver o que ele fez Ninguém mexe comigo Tá Eu nunca pensei em ser atriz pornoça pra fazer sexo com os boys Deixa eu pensar melhor Só pra fazer sexo... Eu já quis ser atriz pornoça pelo dinheiro Vale? Não Não Não, pelo dinheiro não Eu nunca Gente, eu sou santa Eu nunca pensei Só pra fazer sexo com os boys Cara, mal gostoso, não é impossível Ih, já se entrega, né? Gente, eu sou santa Eu viraria pelo dinheiro, mas não Nossa Não estou tão precisando É, né? Dinheiro vale tudo Mas também é uma p*** Gente... Ah, 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 ah Eu nunca... Pô, eu não sei o que? Eu nunca mulei a aula por causa de boy Por causa de boy Ah, eu já Já? Já Ah, meu, é a terceira vez que eu tô no santa Eu nunca mulei a aula, mano Eu era santinha, eu nunca mulei a aula Nossa, que negócio mesmo Vai ter que tomar, mãe Não quero nem saber Ai, velho É vergonha, não É só entendo E foi por causa de quem? E foi por causa do pai Nossa, isso é horrível Foi por causa do que a gente tá aqui hoje É, vale um açucarzinho aí dentro Cabulou pra uma boa causa, né? Açúcar, é mais só foca sal Santinha, ela é sempre... Não, agora vai chegar a minha vez aqui Santinha pra casa É a santa, né? É, entre as três aqui eu sou a mais santa, gente, sério Ai, eu sou o primeiro mesmo Eu sei que ela puxou, meu É o pai dela, né? Acho que sim, puxei mais meu pai Eu puxei o cabelo branco dele só Essa é pra mim Eu nunca fiquei com o troco errado de supermercado Ah, vai tomar cerveja, ela já Eu não, eu preciso pago em débito Deus do céu Aquele troco que você vê assim, que tá errado, mas você não devolve Ah, não Já fiquei Eu não Cara Que dó Que coisa péssima Né? Eu nunca dei PT em uma festa e sair carregada pelos meus amigos Nunca Eu nunca Eu nunca Eu nunca fiquei bem bêbada, gente Eu fiquei embalada Eu não sei o que é ficar bêbada Elas estavam perguntando pra mim o que é ficar bêbada Gente, eu não sei Eu me senti a maior alcoólatra do rolê É Comentando tipo, gente, então ficar bêbada é você caindo assim, fechar os olhos e sentir tudo rodar E tipo, não perder a noção da p*** toda Eu nunca beijei mulher Eu nunca Eu nunca Eu nunca beijei mulher Tenho curiosidade Beijar e beijar por coisa não Por exemplo, já dei selinho na minha mãe, mas selinho de mãe, sabe? Ah Mas isso não conta, gente É beijar a mulher mesmo Já Um monte Então toma Já tomou? Tomei, querida A primeira coisa que eu fui fazer foi vender isso aqui Você acha que esse é um castigo? Não Então desculpa Essa foi a mãe Eu nunca roubei papel higiênico do banheiro público Nunca Eu nunca Eu já Mas conheço alguém que já Eu já Já roubei por necessidade Tipo, papel tá caro, né? Entra na casa do outro banheiro e fala assim, vocês fiquem aí que eu já volto Abre a bolsa, né? Aquelas 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 coisas que tem naqueles rolão, sabe? Eu fui com uma sacola enorme e eu lá descarapelão Abri, peguei o rolão, durou um mês aquilo lá Eu saí com aquele negócio pesado e falei, vambora, foge, foge Eu presenciei isso Eu nunca xinguei operador de telemarketing Nossa Já Vai Já xinguei Já sim, meu Já Vai beber isso aí, bata, toma um gole decente Eu já fiz isso Menina mentirosa, eu não tomou c**** nenhuma Tô bem, tô falando É muito ruim Ai, que fresca Não, é muito ruim isso aí Já E outra Já? Nossa, isso aqui? Isso aqui? Eu xinguei muito Nossa Já que vai acabando Eu acho que eu... Eu acho que eu... Eu tomei todos Só eu tomei todos aqui Não, eu tomei muito É um gole cabuloso Ela pergunta Eu nunca me achei mais bonita que minha irmã Que a minha irmã? Eu nunca me achei mais bonita que a minha irmã Ah, se você colocou essa pergunta aí, porque você já Eu já sim Ah, quem xinguei? Qual... É porque potencialmente, né? É Elas também, então... Fala mentira aqui, não Porque elas também fizeram a minha irmã Como que eu parei? Já Como que eu parei um dia no espelho e foi assim Eu me acho com as coisas que eu li, não sei Eu acho que nunca, gente Ah, tô Não, é sério Viu? Teu... 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 Eu já também Você pode beber essa cerveja Mas eu nunca Você pensou Vai, mano Já 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 Quem nunca? Qual mulher nunca? Porque mulher é um bicho competitivo Né? Eu nunca peguei a escova de dente de alguém e fei na privada Eu nunca fiz isso Eu nunca É o de maldade Essa eu tomo com gosto Gente, que maldade Eu já fiz Quando fiquei com raiva dos boys Eu já fiz com meu marido mesmo Que raiva tinha Gente, que dó Tá explicado o mau hálito Se vocês nunca fizeram isso com as pessoas Começam a... Mentira, gente Jamais Não vou incentivar a maldade Aqui é um canal family friendly, né? Que é bem Nossa, meu Meu Deus É pior que eu Eu nunca flirtei com outro homem do lado do meu namorado ou marido Eu nunca Flirtei com outro Ela se entrega Já, gente? Oxi Que saco, meu Só eu que se supermer Vai tomar todas Eu já Eu já É Vou ter que tomar para mim É, então Sem querer Você não pode ir outro? Não, já Mas é flirtar Flirtar pra você ficar tipo Ueee Vamos fechar? Você não vai tirar? Eu nunca se entreguei de tirar Eu nunca falei mal de quem Eu não conheço Ah, mas falei quem assim? Gente, vai tomar todo mundo Fala de todo mundo Se foda Olha, eu evito mais Fala mal É só passar alguém na rua Já começa a zumbar com a pessoa Só assim, mano Olha que lazinha Coisa feia, né, gente? Mas quem nunca? Falo. Falo mesmo. Tá ficando quente. Ou também fala de mim. Que péssima. Bota de ruiz. Tá tendo. Nossa, não tem mais. Vai ser normal. É um castigo. Que bom que ela só acha que é um castigo mesmo. Que péssimo. Eu nunca roubei o boi da amiga. Eu nunca, gente. Ah, eu nunca. Eu nunca. Não tem mesmo. Não. Também não. Não, eu também não. Tô lacrango. Feio. Talarica. Não gosto. Eu nunca saí escondido por causa do boi. Saí escondido? Às vezes que eu tentei, só que me pegou no portão. Ah, já fiz, hein. Já. Já, né? Já saí escondido? Bom, mas eu já. Eu já. Saí escondido por causa de homem? Não. Você não me lembra. Porque eu falava, né? Falava. Você tudo falava. Eu já saí escondido da minha mãe. Ela saía. Eu saía. Mas eu falava. Mas saí escondido por causa de homem, assim, não. Não. Porcaria de cerveja. Ah, minha mãe já, gente. Já. Olha que moderno é ela, tô. Não é? Eu nunca fiz sexo em local público. Ah, isso não. Não. Meu Deus. Só que eu não tenho oportunidade, mas eu acho que é santa. Não consigo. Né? Ai, já. Eu não sou santa, mas... Como que foi? Mas não fiz. Ai, gente. Socorro. Não vou falar. Vai falar assim. Ela foi em local público. Olha, não me diga que... Foi em local público. Sem vergonha. Nossa, não me diga que foi em local público. Cara, foi assim. Você mesmo respondeu pra mim. Que... Eu estava esperando ser atendida no dentista e ele tirado pra fazer o funerista. Gente. No dentista? Mas não dentro do consultório. Aonde? Foi tipo, num estacionamento? Não. Mais ou menos perto do lado, assim, da sala, sabe? Gente. O quê? Ai, gente. Espera aí. Do lado, assim, tipo, tinha gente? Não tinha gente. Mas como é que você foi? Oito da noite. Não tinha ninguém dentro do... Gente, eu já fiz em balada. Meu Deus. Que louco. Eu já fiz em cinema. Ai, gente. Eu já fiz em parque. Eu sou amiga da porno. Adoro uma só dessas. Né? Tudo bem. Continuando. Eu nunca menti pra minha melhor amiga. Eu já menti. Menti. Pra minha melhor amiga. E já sim. Pra minha melhor amiga, não. Hoje não. Pobre Elaine. Pobre Valdira. Ou não. Ah, eu não falei falando dessas. Falando de amigas mesmo. Você não é amiga. Ué. Eu nunca rotei em público no restaurante ou no internet. Sempre, gente. Eu tava roteando até em vídeo com vocês. Eu já tenho essa atividade. Não, eu não. Eu nunca rotei, não. Qualquer lugar, solta o bafão. Dá licença. É tão bom, gente. Eu nunca prendo no meu ar aqui. Não pode, gente. Não, eu não vou poder. Arropa o mesmo. Se eu botar no meu prato, eu jogo longe. Joga onde que eu tava. Ó, pessoas. Eu nunca sonhei com pornografia. Acordei com tesão. Por que eu fiz isso? Vai que tá sem gás. Ai, tá ruim, né? Tá ruim já, velho. Meu, que cerveja horrível. Você já? Eu não peito mais, não. Não, eu nunca briguei em público. Briguei em público. Sai na porrada. Briga de empurrada. Olê. Já briguei, mas eu não vou tomar essa cerveja. Nunca. Briguei em público, não. Nunca briguei em público? Não. Nunca. Ai, gente, que feio. Como não se bate em boca direto com o Cucas? Não, a gente veio e ela falou de briga de porrada. Briga de porrada. Não discussão. Já? Não, se fosse discussão, eu colocaria discutir. Não, briga não. Já, já briguei, já saí na porrada em várias vezes. Ai, já, muito. Ixi, barraqueira do caralho. Acabou. Desculpa, mas acabou e eu não vou tomar mais nada. Isso aqui saiu nos cabelos. Sai, mexeu comigo, me xingou, eu desci do carro na porta da escola. Sou muito minha mãe na vida. Ela quer dar puta para lá e fala que eu também a frente dela. Eu saí e ela vem e mexe o saco, me xingar. Eu falei, como é que é? Você me voltou para a frente comigo? Chutou a moto do cara uma vez. Saiu ali nos cabelos. O cara bateu no meu carro, eu desci. Deu um porrada, amassou. Eu desci lá e falei, tinha um porrada na moto dele. Foi naquele lá. Eu vou amassar o meu carro. Eu falei, se eu amassar o meu carro, eu vou amassar. Calma com a tua raça, que eu senti o seu avô. E falou assim, nada, você não vai ir lá, não. Vixe. A bicha tem um certificado de barraqueira. Acabou, porque as bichas aqui já estavam passando, dá até que pouco eu estou abêbada já. Caralho, nunca bebe. Deixe aí o like aí embaixo, se inscreva no canal. Faz qualquer coisa que incentiva eu a continuar trabalhando. Se inscreva no canal, se vocês ainda não forem inscritos. Se inscrevam também no canal, calma, vai me deixar aí embaixo, que eu tenho certeza. Vai, vai. Deixa aí na descrição. Quer dizer uma coisa para as pessoas? O que você quer falar? Fala lá, fala lá. Fala uma coisa positiva. Fala uma coisa boa da Kelly. Eu tô pagando, hein? A Kelly é muito legal. E cheirosa, né? Tem cheiro bom de Kelly, né? Tchau, galera!